Música 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 Olá, hoje nós estamos começando uma sequência de aulas diferente, onde vamos abordar a física moderna, ou em alguns lugares chamada estrutura da matéria. Nesse novo curso, nós queremos entender um pouco da física do século XX, aquela que deu as bases, aquela que originou um conceito novo na física, dando origem tanto aos conceitos relativísticos, quanto à estrutura atômica da matéria, quanto ao núcleo atômico e, obviamente, os fundamentos da chamada mecânica quântica. Esse curso é dividido em tópicos e nós deveremos colocar em aulas determinadas partes do curso que fazem sentido num contexto fechado. Vamos começar com a relatividade, passar depois para a atomística, interação da radiação com a matéria, os experimentos básicos que mostraram que alguma coisa estava estranha ao se lidar com a vida íntima dos átomos e moléculas, dando, nascendo conceitos novos que dão origem à mecânica quântica. Vamos aplicar conceitos e mostrar exemplos dessa mecânica quântica. E, finalmente, mostrar um pouquinho sobre o núcleo atômico e a chamada mecânica estatística, que são as bases, realmente, daquilo que nós chamamos da física moderna, aquilo que faz com que a gente aplique esses conceitos no dia a dia e tenha um mundo completamente diferente, um mundo dominado por efeitos físicos que a gente nem percebe, mas que são fundamentais para as facilidades que a vida nos apresenta hoje, tanto em telecomunicações como em saúde e assim por diante. Bom, nessa primeira aula eu vou começar com a introdução à relatividade. E, quando a gente fala de relatividade, obviamente, o primeiro nome que nos vem à cabeça é o nome de Albert Einstein, e, de fato, Einstein é o protagonista principal da formulação dessa parte da física moderna que nós chamamos de relatividade. A relatividade tem vários domínios, vamos dizer. Existe um domínio que diz respeito às observações feitas por referenciais chamadas inerciais, que é o que nós vamos ver. E isso gera a parte da relatividade que chama relatividade especial ou relatividade restrita, porque ela é restrita a um certo conjunto de características para quem faz as observações. Nós vamos tocar levemente nas outras partes, mas de uma forma muito superficial. Inicialmente, nós vamos começar com esses conceitos da relatividade que estão dentro do escopo de relacionar fenômenos físicos que são observados por observadores independentes. E o que esses observadores têm em comum? Eles são chamados referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? Então é bom a gente começar a falar um pouco dos referenciais inerciais. Os referenciais inerciais são aqueles que se deslocam um em relação ao outro com velocidade uniforme. Então, velocidade retilínea e uniforme. Então, duas pessoas que caminham na rua, embora tenham velocidades diferentes, mas se a velocidade for uniforme em linha reta, esses dois podem ser dois chamados referenciais inerciais. Não podemos ter aqui referenciais que têm aceleração. Esses não estão classificados dentro dos chamados referenciais inerciais. Muito bem. Esses referenciais é a maioria do que nós temos por aí. E a relatividade está preocupada em ver como que fenômenos observados por dois referenciais distintos estão correlacionados. Como que eles se relacionam? Então, por exemplo, se eu observo uma queda livre de um objeto, ou se eu estiver parado, ou se eu estiver em movimento na rua, como que nós vamos descrever o que a gente observa? E dado que a gente descreve o que observa, como eu posso converter uma observação na outra observação? Para ver se, de fato, nós estamos vendo um fenômeno que é igual para os dois, apenas levemente modificado pelo fato de que nós estamos em movimento retilíneo um em relação ao outro. Então, a relatividade diz respeito a isso. Ela diz respeito a observar como que grandezas físicas são medidas em referenciais diferentes. E esse fato de que a ciência está preocupada em ver aquilo que você observa e o quanto determinados fenômenos são introduzidos ou não pelo fato do referencial estar em movimento, é antigo. Todo mundo estava preocupado na antiguidade, quando se observava o céu e via as trajetórias das estrelas. Existia a questão, a trajetória das estrelas é o que é ponto ou ela é o que é devido à maneira que eu observo? Então, isso já é um tópico dentro da relatividade, né? A relatividade está preocupada com esse tipo de questionamento, com esse tipo de observação. E são muitos os que se preocuparam com isso, desde Aristóteles, passando por Copérnico, até chegar a Galileu. Galileu, de fato, foi o primeiro cientista desse bloco que conseguiu equacionar, que conseguiu fazer alguma coisa relacionando observações de um mesmo fenômeno, observada por observadores diferentes dentro dessa classe de observadores, que são os chamados referenciais inerciais. Em seguida vem Newton, também adicionando, e aí se usa esses conceitos desde Aristóteles até Galileu e Newton, de uma forma como se fosse a verdade absoluta. Isso consegue sobreviver até o advento do eletromagnetismo na forma concebida por Maxwell. que conseguiu conjugar tudo em leis que mostravam que eletricidade e magnetismo são fenômenos parecidos e, de fato, um pode se converter no outro dependendo do observador. Aí já entra a relatividade, né? São coisas relativas. E depois com a luz, porque o que o Maxwell fez, o grande valor das equações de Maxwell sobre o eletromagnetismo, é conseguir mostrar que luz tem tudo a ver com eletricidade e magnetismo e mais do que isso. Luz nada mais é do que um fenômeno eletromagnético que se propaga com uma determinada velocidade. E aí a observação dessa velocidade e desses fenômenos relacionados com a luz em referenciais diferentes começam a despertar o fato de que nem tudo estava bem entendido com esses fenômenos. Que era necessário uma reformulação. Que era necessário uma estruturação desses fenômenos observáveis. E aí surge a relatividade tendo como grande protagonista o próprio Einstein, mas tendo contribuição de vários outros. Então, nós vamos elaborar isso. Nós vamos tentar entender nessa aula de hoje um pouco dos princípios, dos postulados que levam a esse tipo de consenso e a necessidade de uma nova formulação. Por muito tempo, todo mundo sabia que quase tudo que a gente observa é relativo. Porque o universo não é um universo estático. É um universo dinâmico. E, então, isso que eu escrevi aqui, que nós temos referenciais inerciais e eles observam os fenômenos, não é tudo. Porque o pessoal realmente achava que deveria existir um referencial absoluto. E esse referencial absoluto seria aquilo que é o mais fundamental. Então, em relação a esse referencial absoluto, é que as outras coisas se deslocam. Não sei quem é esse referencial. Poderia ser o seno da galáxia. Poderia ser o seno do universo. Não sei. Mas eles acreditavam que teriam um referencial absoluto. Tendo um referencial absoluto, as coisas ficam um pouco frágeis. Por quê? Porque tudo que a gente faz em ciência, tudo que a gente elabora, a ciência que nós construímos depende das nossas observações. E nós sabemos que, mesmo nós, não somos referenciais absolutos. Nós estamos sempre em movimento, estamos sempre se deslocando em relação a outra coisa. e nós fazemos observações e formulamos leis que têm que ser válidas, independente de quem observa o quê. Não é verdade? Então, esse referencial absoluto ficou em questão muito tempo, até que ele foi desfeito. experimentos importantes, experimentos importantes, como o de Marx ou Morley, etc., eles conseguem chegar aqui e dizer assim, não, não deve existir um referencial absoluto. Se não deve existir um referencial absoluto, significa que a maioria das coisas que eu observo deve resistir, deve sobreviver a mudanças de referenciais. as leis básicas que eu me baseio para descrever o universo, elas devem sim sobreviver à mudança de um referencial a outro. Elas devem ser invariantes com relação à mudança de um referencial para outro referencial inercial. Está certo? Então, isso tudo gera a necessidade da criação de uma nova formulação, de se enxergar, de se transformar aquilo que vê num referencial para aquilo que se vê no outro. Eu gostaria de começar explicando para vocês as chamadas transformadas de Galileu. Galileu estava preocupado com o seguinte, vamos imaginar que nós vamos ver um fenômeno, existe um fenômeno acontecendo nesse ponto do espaço. Pode ser qualquer coisa. E o Galileu estava preocupado com o seguinte, vamos imaginar que esse fenômeno está sendo observado e para ser descrito eu preciso de um conjunto de coordenadas, x, y, z, só que eu não vou colocar z aqui. Então aqui está acontecendo alguma coisa que está sendo observada por esse sistema de referência. O que pode ser essa coisa? Qualquer coisa que você queira. queda de uma pedra, o tic-tac de um relógio, qualquer coisa, acender e apagar de uma luz, qualquer coisa. Um corpo, um objeto em movimento uniforme, qualquer fenômeno físico, uma corrente elétrica, qualquer coisa está sendo observada nesse ponto do espaço. E aí Galileu então falou, bom, vamos criar dois referenciais, sendo que um se desloca em relação ao outro. Esse que se desloca, eu vou chamar de S' e esse que está aqui parado, eu vou chamar de S. E na verdade, o meu referencial S' está se deslocando com velocidade v na direção do eixo x. Eu tenho aqui dois referenciais, inerciais, porque v é constante. E eu estou interessado em elaborar um conjunto de transformações de tal maneira que, observado por S, esse fenômeno tem um conjunto de coordenadas e um, aqui no caso x, y, não vou colocar z, mas vale para z também, ele tem um conjunto de coordenadas x, y e um instante de tempo t. E observado pelo outro referencial, qualquer que seja esse fenômeno, que eu vou chamar de S', ele tem x', y' e t'. Ah, t não muda. Não sei, mas vamos colocar. Porque agora eu quero criar aqui um conjunto de equações que me relacionem a observação dos dois referenciais para o mesmo fenômeno. Está certo? É isso que eu quero fazer. E isso dá origem a chamadas transformadas de Galileu. Então, as transformadas de Galileu, elas dizem assim, bom, vamos começar relacionando as coordenadas. Se eu tiver um fenômeno que aconteceu no referencial S, descrito pela coordenada x, qual é a relação agora do mesmo fenômeno observado por S', que eu chamei de x', com x. então é fácil. Se a coordenada que aconteceu o evento é x em S', ela vai ser x' em S' e nada mais x, que é tudo isso, é x', ou desculpa, x' que é tudo isso, é x menos essa distância. Que essa distância, se eu assumir que os dois coincidem na origem dos tempos, e isso é minha consideração, S coincide com S', quando t igual a t' igual a zero. Quando eu comecei a marcar o tempo, eu estou considerando que eles assumem. Então, isso aqui nada mais é do que Vt. Portanto, eu tenho que x', é igual a x menos Vt. Então, toda coordenada x que acontecer e for observada por S', está relacionada com a coordenada x observada por S através dessa equação. Obviamente, a coordenada y não muda nos dois, então eu tenho que y' é igual a y e eu tenho que o tempo, não há razão nenhuma nesse momento para a gente suspeitar que o tempo está mudando de um referencial para outro. Aliás, esse é o argumento de Newton. Newton descreve que o tempo é uma grandeza absoluta independente dos observadores. Tempo é uma grandeza absoluta que flui uniformemente independente de você observar ou não. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu não tenho razão nenhuma para imaginar que os tempos serão diferentes, portanto, eu vou escrever que t' é igual a t. então eu tenho aqui, obviamente eu não coloquei o z, mas poderia dizer que z' é igual a z também. Então eu tenho uma equação, um conjunto de três equações que relacionam as coordenadas e uma equação que relaciona o tempo. Essas transformadas de coordenadas de um referencial para o outro são chamadas de transformada de Galileu. e qualquer coisa que observe em um ponto do espaço que depende de um conjunto de coordenadas espaciais e uma temporal pode ser convertido um no outro utilizando as transformadas de Galileu. Então as transformadas de Galileu, que eu vou escrever aqui em cima agora, para completeza, ela associa todas as coordenadas tanto temporais quanto espaciais. Certo. E até onde a gente pode dizer ela deve explicar e permitir que eu vá de um observador para outro sem grandes problemas, apenas correlacionando essas coordenadas, segundo essa transformação. Está certo. Bom, imagine que esse fenômeno seja um corpo se deslocando, então ele tem velocidades, tem componentes de velocidade e aí como que essas componentes de velocidade estão relacionadas nas observações por S e por S linha. Elas estão relacionadas da seguinte maneira, nós podemos pegar essa primeira transformação, tomar a variação temporal dela e lembrar que velocidade para a gente é a taxa de variação temporal da posição. Então, se eu tomar DX' DT' lembrando que T e T' são iguais, isso tomando lá de K a derivada com relação a T' é igual a tomada lá de Lá a derivada em relação a T. então eu tomo isso em relação a T e o outro, como a velocidade é constante, que são dois referenciais inerciais, sobra somente o V porque a derivada tira o T. Ou seja, a observação desse fenômeno físico que tem uma velocidade U' no referencial S' tem uma velocidade U no referencial S e essas velocidades estão relacionadas por essa equação. isso aqui todo mundo sabe porque todo mundo sabe que se eu tiver me deslocando com velocidade igual a velocidade do referencial eu observo uma velocidade zero. Então você imagina que eu estou me deslocando estou vendo um fenômeno que no referencial S tem velocidade V e eu estou andando o outro referencial está andando com velocidade V portanto eu vou observar a velocidade zero. Não é? É a famosa frase que diz que a observação de uma velocidade é relativa. Se eu estiver dentro do carro quem está do meu lado sentado está parado para alguém que está na calçada está vendo os dois se movimentando. Não é verdade? E se quem estiver dentro do carro atirar uma pedrinha com uma certa velocidade U' o outro vai ver uma velocidade que é U' mais V vão se somar as velocidades e o Galileu já percebeu isso lá no início ele tratava essas adições e subtrações de velocidade obviamente que essa composição de velocidade eu fiz para a direção X mas em termos de Y também pode ser feito mostrando que na direção Y como o referencial só se desloca em X eu teria aqui eu vou colocar um X para ficar para ficar dito que é na direção X mas eu teria uma componente Y da velocidade que é igual nos dois então a componente Y da velocidade é igual nos dois referenciais essa composição de velocidade é muito importante e é muito utilizada não é quando eu tenho um indivíduo num barco ele está se deslocando em relação ao barco ele pode estar em repouso em relação à terra mas se deslocando em relação ao barco quando você está parado em relação ao barco o barco se desloca em relação ao rio as velocidades se somam para alguém que está na margem tudo isso tudo isso está aqui nas transformadas de Galileu e nós sabemos que elas são verdadeiras porque a gente observa isso no dia a dia não é verdade então a gente sabe que elas são verdadeiras porque observa no dia a dia muito bem e eu poderia ir um pouco além disso poderia agora calcular as acelerações as acelerações são as taxas de variação das velocidades então baseado nas transformadas de Galileu que estão aqui transformadas de Galileu está certo eu agora vou pegar as transformadas de velocidade que estão do lado de K e vou calcular aqui as acelerações a taxa de variação das velocidades serão as acelerações lembrando que V é constante então eu posso chegar a uma aceleração que é a derivada de U em relação a T' U' então eu posso chegar a um AX' essa derivada dá zero que é igual a AX ou AY' é igual a AY então se eu estivesse observando ali um fenômeno que tem aceleração os dois observadores estariam relatando as mesmas acelerações isso é bom né porque uma pedra que cai com aceleração da gravidade para alguém que está paradinho olhando e para alguém que está se deslocando com velocidade constante é a mesma os dois caem com aceleração da gravidade tá certo isso aqui também é interessante pelo fato de que se eu tiver uma força que está sendo aplicada sobre um objeto que é a mesma nos dois referenciais ambos tem que ver a mesma aceleração não é e isso está provado aqui pelas transformadas de Galileu que assume uma coisa importante você vê que o tempo é igual nos dois isso é uma é algo que nós assumimos como verdade absoluta não necessariamente tem que ser assim mas é isso aqui leva a uma coisa importante que eu quero escrever se a gente olhar uma das leis de Newton que é a mais importante que é que a força é igual a massa vezes aceleração nós vamos observar que para ambos os referenciais será visto a mesma coisa assumindo que a massa não varia ma é igual nos dois ou seja dado que se aplica uma força num referencial que é a mesma força no outro não é isso? a gente vai observar que a lei de Newton ela vale para os dois dado uma força ela gera uma aceleração que é igual nos dois então força igual a massa vezes aceleração é igual para os dois e isso é o que nós chamamos de uma invariância então a lei de Newton ela sobrevive isso é importante as transformadas de Galileu então isso aqui me permite escrever o seguinte que as transformadas de Galileu tornam ou deixam as equações de Newton em variantes isso é importante porque eu aprendo a lei de Newton e vou tentar aplicar as leis de Newton tanto quando eu estou parado quanto quando eu estou em movimento uniforme se eu estiver em movimento acelerado obviamente tem outras coisas isso não é verdade as duas acelerações não serão iguais se eu tenho V dependente do tempo então isso aqui não é verdade se o referencial está acelerado a hora que eu tomar as derivadas obviamente isso aqui não vai ser considerado uma constante então a aceleração observada num referencial e a aceleração observada no outro vai alterar isso são forças introduzidas pelo referencial que a gente sabe que existem os referenciais em movimento rotatório que são acelerados não é isso? ou em outros referenciais acelerados se eu estiver caindo com a velocidade da gravidade se eu estiver caindo junto com a pedra eu vou ver coisas diferentes porque se eu estiver caindo junto com uma pedra olhando a pedra ela está parada então teve que aparecer uma força oposta ao peso que de alguma maneira fez a pedra ficar parada isso é um efeito do referencial não queremos lidar com esses referenciais só queremos lidar com aqueles que deixam a mecânica de Newton em variantes isso é muito importante porque o fato das transformadas de Galileu deixarem as equações de Newton em variante criam uma coisa boa para mim elas são realmente leis válidas para qualquer referencial inercial então elas estão de acordo com o fato que não precisa ter um referencial absoluto elas sempre serão válidas basta que os referenciais estejam em movimento são retilíneos um em relação aos outros que elas serão perfeitamente válidas eu fiz aqui para a segunda lei de Newton que é força igual a massa vezes aceleração mas na verdade ele se aplicaria a qualquer uma das três leis de Newton ação-reação e a lei da inércia da tendência dos corpos a ficarem em movimento até que forças agem sobre ele então as transformadas de Galileu elas realmente tornam a nossa mecânica rotineira verdadeira e eu posso correlacionar qualquer referencial pode aplicar as equações de Newton desde que eles sejam referenciais inerciais que eles vão estar observando coisas parecidas do ponto de vista de força do ponto de vista de aceleração e mais do que isso do ponto de vista de saberem converter uma observação na outra porque as transformadas de Galileu vão assim permitir tá certo então isso tudo é bacana e é interessante e vamos dizer isso sobreviveu por tanto tempo que não há razão pra gente questionar se isso é verdade ou não muito bem essas transformadas elas são extremamente úteis e a gente faz no dia a dia adição e subtração de velocidade a gente ensina as crianças a fazerem desde pequenininho todo mundo sabe que pra tirar uma lança com maior velocidade você deve correr e soltar a lança aí a lança adquire a sua velocidade mais a velocidade que você é capaz de imprimir na lança ou quem joga disco ou etc etc nas olimpíadas e assim por diante a gente usa essas equações todo o tempo até de uma forma inconsciente porque ela está na nossa rotina o mundo que nos rodeia o mundo mecânico de baixas velocidades que a gente chama obedece muito bem essas transformações os problemas vão começar quando eu estou interessado em fazer a mesma transformação de referenciais de um para outro e assim por diante mas em situações não tão convencionais em situações onde alguma outra coisa vai ser exigida mas as transformações de Galileu a gente aprende em mecânica básica e nós mantemos essa transformação aplicada em diversas situações mas aí chega um cara chamado Albert Einstein Einstein na verdade gostava de fazer experiências com luz e quando a gente faz experiências com luz nós temos que levar em conta a lei que prevê a luz como um fenômeno eletromagnético essas são as equações de Maxwell as equações de Maxwell são consideradas leis do eletromagnetismo e o Einstein ele gostava de se colocar em situações como essa que eu vou colocar aqui que eu tenho um carrinho tenho um espelho e tenho um observador nesse carrinho esse observador está olhando a sua imagem e independente do carrinho está em movimento ou não ele vai ver a sua imagem porque ele não sabe que está em movimento então ele vê a luz que vai dele até o espelho e vem para o seu olho e com isso ele consegue ver a imagem e até onde ele pode dizer para ele a equação de Maxwell é verdadeira e a luz está se deslocando com velocidade c aqui para ele porque ele estudou isso ele estudou antes na escola e viu que a previsão de Maxwell é que a luz anda com velocidade c por outro lado se esse carrinho aqui estivesse deslocando com a mesma velocidade c então a luz que advém do objeto que vai bater no espelho e voltar nunca vai atingir o objeto então eu não vou ver a imagem está certo? porque de acordo com as transformadas de Galileu a velocidade da luz se eu estiver me deslocando com velocidade c e estiver olhando algo que se desloca com velocidade c lembra lá o linha é igual a u menos a velocidade do referencial que aqui vai ser se eu estiver olhando com se u for c também que eu estou olhando o fenômeno alguém que está aqui fora está vendo a luz e a luz está se deslocando com velocidade c então se isso aqui é c é c eu acabo tendo um u linha que é zero então a luz para aqui ela não chega no espelho e eu não vejo a imagem mas não ver a imagem tem uma contradição por quê? porque quando eu estou aqui eu estou andando no carrinho acendo uma lanterna sou eu que estou vendo sou eu que estou me iluminando eu que tenho que ver a minha imagem mas eu não vou ou tenho ou não tenho a imagem está certo? então isso aqui quando lida com a luz cria uma situação de desconforto para a transformada de Galileu não é? ou eu realmente confirmo que Galileu está certo e Newton e a mecânica deles mesmo no referencial andando com a velocidade c observando luz que afinal luz está andando com a velocidade c não faz diferença se é um objeto se não é não importa é uma entidade que se desloca com velocidade c ou realmente as leis dependem do referencial porque esse cara aqui diz que eu tenho que ver uma imagem pelas leis da reflexão e pelas leis de Maxwell esse aqui diz que não se eu sou Maxwell a velocidade vai dar zero não vou ver luz então eu crio ou Newton verdadeiro ou então a lei que Maxwell prevê a luz se propagando com velocidade se não é uma lei ela depende do referencial aí tem que ter um referencial absoluto em algum lugar para ela ser verdadeira sempre porque para os outros pode não ser então isso cria uma situação de desconforto para as transformadas de Galileu existe uma outra situação de desconforto são as estrelas binárias lá no céu existe estrelas que emitem luz e que uma né orbita em relação ao outro então vamos pegar um desses sistemas binários onde eu tenho duas estrelas né uma orbitando em relação a outra elas orbitam lá às vezes uma é mais massiva que a outra ou não e elas emitem luz são duas estrelas que emitem luz então elas são fontes de luz em movimento e eu estou aqui ó estou aqui paradinho na terra olha eu aqui e peguei aqui um sistema uma luneta e estou observando essas estrelas aí eu peguei a imagem delas e mandei para um sistema capaz de medir a velocidade da luz nós não vamos elaborar aqui mas existe várias formas de medir a velocidade da luz uma das mais famosas são as rodas é o método de Foucault não existe o método de Foucault que é um espelho rodando existe o método das rodas dentadas que eu boto duas rodas dentadas com o dentinho levemente deslocado e a luz passa e eu vejo ou não o objeto sou capaz de determinar a velocidade da luz então são métodos distintos mas são importantes e isso me permite medir com precisão a velocidade da luz e aí eu vou medir a velocidade dessa estrela em duas situações numa situação quando ela está se aproximando imagine que ela está rotacionando com uma velocidade U não importa qual é a velocidade mas ela está rotacionando com a velocidade U ela tem um momento que ela se aproxima da Terra com velocidade U e tem um momento aqui que ela se afasta da Terra com a mesma velocidade U e eu observo a velocidade da luz quando ela está se aproximando e quando ela está se afastando segundo as transformadas de Galileu eu deveria observar na verdade a velocidade da luz que eu vou chamar aqui de velocidade da luz medida eu deveria observar obviamente para ela é uma fonte de luz ela emite luz com velocidade C ela não sabe que está em movimento então ela emite C quando ela está se aproximando eu deveria medir V mais C e quando ela está se afastando eu deveria medir C menos V então a velocidade da luz segundo as transformadas de Galileu se eu tenho um objeto que gera uma entidade que tem velocidade e aquele próprio objeto está em velocidade para um outro observador parado em relação a isso tudo a velocidade deveria ser somada ou subtraída dependendo se se afasta ou se aproxima do observador e eu meço a velocidade da luz com a fonte se aproximando e com a fonte se afastando e eu deveria ver que isso acontece como acontece com bolinha jogada por alguém que está em cima do carro em cima do barco se deslocando e assim por diante e o que eu observo? observo que ela é C nos dois casos não entra esse V aparentemente a velocidade da luz ela independe da velocidade da fonte se a fonte está em movimento ou não ela independe isso na verdade está de alguma forma embutido nas equações de Maxwell mas cria um problema porque eu não posso aplicar aqui a observação da luz simplesmente com as transformadas de Galileu esse observador está parado esse observador está em movimento ele lá na estrela que emitiu luz obviamente mediu C mas eu aqui também medi C então isso cria um problema aparentemente a velocidade da luz não está dependendo da velocidade da fonte essa observação da luz emitida por objetos em movimento e não depende do movimento cria um desconforto para as transformadas de Galileu não se aplica nós temos que agora resolver esse problema nós temos que achar o que que está o que que está errado aí e isso vai nos forçar a entender outras coisas e ver que existe entre a observação de um referencial e o outro mesmo sendo inerciais a transformada de Galileu tem que ser modificada há uma transformada muito mais global que tem que ser aplicada e essas são as transformadas de Lorentz essas vão permitir que mesmo as leis que produzem e permite estudar a luz se tornam invariantes nesses referenciais e isso nós vamos ver na próxima aula Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma